Música Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. O reconhecimento da união estável entre homossexuais voltou a ser assunto com o projeto de lei da senadora Marta Suplicy, que introduz no Código Civil a união estável entre casais homoafetivos com a possibilidade de transformar esta união estável em casamento civil. Desde o ano passado, o Superior Tribunal Federal já reconhece a união estável entre casais homossexuais. O objetivo agora é transformar a resolução em lei. Para falar sobre o assunto estão aqui com a gente a Maria Berenice Dias, advogada especializada em direito homoafetivo, criadora do site direitohomoafetivo.com.br, e Sandro K., coordenador-geral da ONG Somos. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. Desde o ano passado, então, o Superior Tribunal Federal já aceita a união estável entre casais homossexuais. O que a lei vai trazer de diferente? Acho que esse foi um avanço importante, né? Porque o Judiciário, o Poder Judiciário, disse que as uniões de pessoas do mesmo sexo são uma entidade familiar. É uma união estável e essa decisão é vinculante, ou seja, ninguém poderia dizer que não. Em face desse julgamento, o que se começou a conseguir, acho que esse foi um passo importante, quer porque a Suprema Corte decidiu, quer porque a partir desse momento começou a se admitir o casamento. Em um primeiro momento, conversão da união estável em casamento, já que a própria Constituição Federal disse que a união estável deve se facilitar a conversão em casamento, então foi o primeiro passo. E o Superior Tribunal de Justiça, em outubro do ano passado, disse, olha, nem precisa ser por conversão. União estável converte o casamento, dá para casar direto, sabe? Casamento sem escala. E isso começou no Brasil a ser admitido em vários estados, e aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, de uma maneira bem significativa. Mas, assim, alguns juízes, alguns oficiais não estão aceitando, enfim, deixando de cumprir a decisão do Supremo. Então, o que é que precisa? Precisa uma lei. E aí, esta iniciativa da senadora Marta Suprecy, que muda um dispositivo do Código Civil, que eu acho importante. Agora, o que nós estamos atrás é de uma legislação ampla, né? Um Estatuto da Diversidade Sexual, aonde regulamenta tudo. Inclusive, o casamento, mas criminaliza homofobia, ou seja, traz tudo o que a justiça já vem reconhecendo, impõe políticas públicas, é um movimento bem significativo. E uma lei por iniciativa popular. Essa lei, então, ela viria, de certa forma, estatizar, regulamentar mesmo, uma ação que está acontecendo em pontos específicos, em diversos lugares do país? Seria isso? Pois é, porque, assim, a justiça diz, mas a jurisprudência, o que os tribunais dizem, isso não é lei, o que precisa é uma lei, porque aí o juiz não vai poder dizer que não. O oficial do registro civil não vai pegar e não aceitar uma habilitação de casamento, porque aí vamos ter uma lei. E acho que isso tem até um efeito, assim, bem pedagógico. As pessoas vão aprender a respeitar, porque agora é um segmento que vai ter uma lei. E uma lei ampla. Porque os segmentos vulneráveis, a tendência é, hoje em dia, é uma coisa moderna de se fazer, tem um estatuto. Então, tem o estatuto do idoso, o estatuto da igualdade racial, a violência doméstica também tem uma lei ampla, né, que seria quase um estatuto, a Lei Maria da Penha. Então, assim, ó, daí a proposta de fazer, então, um estatuto da diversidade sexual, trazendo tudo que a justiça já deu, tudo que em sede administrativa vem sendo reconhecido e impondo políticas públicas, sabe, para acabar com esse preconceito, com essa discriminação nas escolas, o direito do uso do nome social, dos travestis e transexuais, as escolas, sabe, não poderem discriminar os alunos, os pais não poderem discriminar os filhos, né, por serem homossexuais, serem responsabilizados, por exemplo, se expulsam os filhos de casa em função da sua orientação sexual. É uma lei, é a lei mais ampla do mundo. Não existe em nenhum país do mundo uma legislação tão abrangente, sabe, tem leis que concedem o direito, na Argentina, por exemplo, é admitido o casamento, agora não tem essa gama toda. E acho também o muito importante é que, pela primeira vez, há um movimento social. Já que o legislador não legisla e não legisla, nós temos uma omissão, e essa omissão do legislador vem sendo suprida pelo judiciário, que decide, mas isso não é lei. Então, assim, ó, agora é o povo que quer. O povo está se montando. Só que precisa muito, precisa de 1 milhão e 400 mil assinaturas, que tem um aspecto até um pouco perverso. Ou seja, o legislador não faz, mas para haver uma lei por iniciativa popular, precisa 1% do eleitorado, que é este número, quase 1 milhão e 400, que é um número que sempre aumenta. Mais ou menos é uma tentativa de blindagem, ou seja, aqui não entra. Mas, se a lei da ficha limpa chegou lá, não vejo como, porque é todo um comprometimento da ordem dos advogados, as comissões de adversidade sexual, que foram quem elaboraram tecnicamente a lei, uma comissão de juristas, e o movimento homossexual todo do Brasil, sabe, acabou se mobilizando, que participou da elaboração, e o movimento é social, todas as pessoas. É como dizer assim, ó, não precisa ser gay para assinar, e ninguém vai virar gay por assinar também. Mas é importante essa participação. Essa lei, ela dá um respaldo para os casais homossexuais também viverem com mais tranquilidade, mais seguros da sua condição? Em parte, em parte não. Ela garante o direito, mas aí por trás tem uma grande mudança cultural também, como a Maria Berenice falou. Vira lei, mas quando vira jurisprudência, se o juiz que tem o poder para transformar, converter uma união, ou de fato fazer direto, certificar como casamento, uma união entre duas pessoas do mesmo sexo, se ele se nega a fazer isso, está passando por aí questões de discriminação e de preconceito. Isso tudo precisa ainda de uma grande mudança cultural, né, que passa pela educação, que passa pelo acesso e por conquistas de políticas públicas também para a população que ainda está muito aquém desses direitos, né? Tem vários direitos em que a população LGBT não acessa e que acaba não sendo contemplada. Existe algum grupo específico que é mais preconceituoso hoje? Existe algumas indicações por pesquisas que apontam como homens, os homens ainda como mais preconceituosos, né? Acredito que também as mulheres menos, porque elas também configuram uma minoria por conta da sexualidade, também uma minoria que sofre preconceito e discriminação por conta do machismo, mas é um grande número dentro da sociedade. Eu acho complicado a gente ser autorizada. Não, vamos combinar que os religiosos, o segmento fundamentalista, eu ia falar isso. São os mais. Que é o grande, por isso que se pensa também, se propõe leis que garantam a força do Estado laico também, né? Porque o fundamentalismo, ele tem barrado diversos avanços sociais e andado para trás, trazendo questões de protagonismo, de direito das mulheres, da população LGBT, de diversas minorias, de volta para trás, né? Quando essas populações começam a aparecer, vem o fundamentalismo e quer questionar o quê, né? E esse preconceito que ele refere bem, né? De que mais entre os homens do que as mulheres, é que sempre assim, ó, a maneira de agredir um homem sempre foi chamar ele de homem sexual. Então, sabe, algo... Só começa... Pejorativo. Pejorativo. Então, o homem é que se sente ofendido, porque ele é ofendido. Desde pequenininha, a maneira de agredir um menino, sabe, é chamar ele de viado, de gay, enfim. Com as mulheres não é isso. A maneira de agredi-las não é, sabe, referindo, chamando ela de lésbico, sua orientação sexual. É simplesmente atribuindo a ela uma prática diversa do que a sociedade espera dela. Dos homens esperam virilidade. Então, se não é viril, é gay. As mulheres exigem posturas mais puras, castas, entende, sabe? Uma abstinência sexual. A maneira de xingá-las é chamá-las de... Por isso que, por exemplo, a marcha das vadias é tão questionado, sabe? Quando as pessoas nem se dão conta do significado disso. Ou seja, as mulheres não valem pela sua prática da sexualidade ou não, tal qual, como os homossexuais. Mas, sabe, as mulheres não são ofendidas como homossexuais e os homens, sim. Talvez seja por isso. Eu acho que os homens um pouco têm que se dar conta disso, né? É o preconceito mortal. Ou seja, é o mais difícil. É onde permeia mais esse tipo de brincadeira, de não sei o que, não sei o que, mas que, no fundo, elas são preconceituosas. E, no fundo, por que que o corpo, a sexualidade do outro importa tanto, né? Na verdade, a gente está falando em questões ligadas à autoridade. O respeito pelo que o outro faz é que ele deve ser garantido. Qualquer um tem o direito de fazer o que quiser da sua vida. Então, as tuas questões morais, religiosas, elas não podem interferir na vida do outro. O direito individual, né? O direito individual, que é um direito cultural de ser o que se é. Ter o direito de ser o que se é, simplesmente. Se isso fosse uma prática, não teria problema nenhum com essa exclamação. E como é que está aqui no Rio Grande do Sul? Porque o Rio Grande do Sul tem aquele status de ser machista. Não tem mais. Pois é, justamente isso aí que eu ia comentar. Nessa causa homoafimista, tem uns dados bastante surpreendentes para esta imposição, né? Aqui em 2001 nós tivemos aqui no Estado o primeiro reconhecimento de uma união estável homossexual. Então, de fato, o Rio Grande do Sul ele é pioneiro nesta causa ou não? Pioneiríssimo. Tudo começa sempre pelo Rio Grande do Sul. Aqui que pela primeira vez se disse que quem tem que julgar as ações são os juízes de família porque isso é uma entidade familiar foi do Rio Grande do Sul disse que era uma união estável deu direito a herança porque assim se não é uma família não tem direito a herança. É muito perverso querer tirar do conceito de família porque tira todos os direitos decorrentes. A adoção também para pessoas do mesmo sexo a primeira decisão é do Rio Grande do Sul depois foi confirmada a quantidade de direitos concedidos o número de ações é maior aqui até neste site eu faço todo um levantamento de jurisprudência e a gente conta até por estado a gente olha lá bota por estado o Rio Grande do Sul avança em todos os sentidos inclusive do casamento a possibilidade de casar sem precisar mais agora e para o juiz tem uma decisão já do juiz de direito a vários registros públicos de Porto Alegre dizendo autorizando o casamento no mesmo que autorizou um todos os registros civis estão fazendo ao menos quatro deles estão fazendo sem nenhum tipo de problema então esses avanços acontecem tem origem do Rio Grande do Sul e inclusive quando fala em preconceito contra o homossexual e acho assim o surgimento dessa expressão homoafetividade de uniões homoafetivas que em um primeiro momento até dentro do próprio movimento ele foi um pouco contestado será que estão dessexualizando as uniões não estão chamando a atenção de que o vínculo é da afetividade como é a família família é um vínculo de comprometimento homoafetivo e às vezes assim a mudança de nome faz mudança de comportamentos né ou seja muitas coisas mudaram de nome e isso melhorou antes era se chamava preto agora é negro ou afrodescendente era velho agora se chama de idoso carro era seminou era sabe carro usado agora se usa seminou há toda uma mudança semântica que às vezes as palavras trazem e nesse julgamento do supremo ficou isso muito marcado no começo do voto o próprio ministro Files Brito sabe ele começa referindo o surgimento de uma nova palavra porque mais ou menos e eu disse ah mas será que sexualizou ninguém acha que um casal homoafetivo de duas pessoas do mesmo sexo não fazem sexo mas assim ó não é só o que eles fazem aliás não é o que mais se faz ninguém faz mais sexo todo mundo vive tem vínculos de afeto e tal do que isso então também eu acho que isso foi importante sabe aliviou um pouco a carga de preconceito quando falava muito união homossexual só vinha a história do sexo e o sexo com a pessoa do mesmo sexo acaba sendo assim parece repugnante parece quem é heterossexual que no fundo é uma boba mas sabe que o vínculo não é esse o vínculo é muito mais de uma relação afetiva bom então que merece ser protegida pelo Estado que constitui uma família uma entidade familiar que tem a proteção constitucional a Constituição diz que as pessoas tem o direito a família nem diz qual é o sexo das pessoas as crianças tem direito a proteção a convivência familiar também não diz qual é a estrutura a Constituição fala em casamento não fala do sexo das pessoas no casamento então assim o que que tem tem essa dificuldade fruto do preconceito sabe de conseguir se inserir e acho que a justiça desse país a começar pela do Rio Grande do Sul arrancou as vendas aquela história da justiça de olho vendado tem horror daquilo acho que a justiça já mostrou que não tem os olhos vendados enxerga a realidade da vida sabe vem angariando concedendo direitos porque a falta de lei não significa que as pessoas não tenham direito mas é preciso uma lei sabe parece que para as pessoas ou se convencerem para ir acabando um pouco este preconceito que ainda permeia na nossa sociedade bom e para o juiz se dar conta que não tem como não dar porque bom vai ter uma lei daí a ideia de se ter uma legislação o estatuto da diversidade sexual cuja educação pode ser feita até pela internet dá para votar ali entra no site vota repica para os amigos facebook nós vamos ter que chegar lá 1 milhão e 400 mil é muita assinatura com certeza depois aqui vão ter muito mais assinaturas ao final do programa e apesar desse pioneirismo todo do Rio Grande do Sul nessa questão de julgamentos de casos como é que é sentido isso no dia a dia essa questão da aceitação se dá mais no âmbito do judiciário ou nas relações mesmo o Rio Grande do Sul aparece como aceitando melhor as causas homossexuais em relação a outros estados ou não eu acho que é importante a gente tem que ficar atento com essas colocações mesmo porque elas podem soar com muito perigosas no momento que elas podem velar no momento que a gente diz não, que aqui não tem mais preconceito tu pode estar velando vários problemas né porque de fato existe hoje se discute mais diversidade sexual em vários âmbitos muito por conta da mídia que colocou as questões a discussão na roda do dia a dia as pessoas estão assumindo mesmo aparecendo assumindo no sentido de se expressando publicamente isso é muito importante acho que toda essa visibilidade ela tem muito a ver com as propostas do movimento social com essas provocações que são importantes que o judiciário tem feito cumprindo um papel que antes era esperado do legislativo porque no momento que o legislativo para de operar e dar conta da população da sociedade de uma forma geral e sobretudo de populações que tem necessidades e carências específicas de acesso ao direito o judiciário traz à tona isso e cumpre um papel muito importante isso também contribui em colocar na roda o tema da diversidade sexual e fazer parte do dia a dia mas nós temos legislações no âmbito municipal acho que esse é um avanço grande acho que a lei orgânica aqui do município acho que a gente tem que dar o tributo a quem tem o Rio Grande do Sul é atento é isso a nossa sociedade Porto Alegre tem uma câmara vereadores tem a prefeitura envolvida no âmbito estadual também e agora por exemplo no âmbito do poder judiciário se criou um observatório para ver como é que estão as questões da homofobia porque esse é o tema mais delicado porque assim o que a justiça pode fazer a justiça pode conceder direitos e vem concedendo agora a justiça não pode condenar alguém por um crime se não tem uma lei dizendo que aquilo ali é crime não é possível condenar então assim a homofobia esses crimes de ódio que acontecem olha se mata no Brasil um homossexual por dia por questão da orientação sexual sabe esses crimes são com requintes de crueldade tem os skinheads sabe tem toda uma proposta esse neonazista e isto não tem como a justiça estar de braço amarrado então é preciso uma lei tem um projeto de lei o PLC 122 que singelamente quer dizer é crime nem isso não avança ele é o projeto de 2006 já passou na câmara foi para o senado empatou no senado está tramitando ainda e é muito complicado nessas bancadas muito conservadoras evangélicas tem muita dificuldade se juntam com todos os preconceituosos de plantão e criam uma barreira assim transpunível e esse dentro desse projeto mesmo há outras minorias que são incluídas mesmo não é nem só a causa homossexual que está protegida dentro do projeto que criminaliza né houve discussões sobre o tema que seria só a questão homossexual mas a questão do idoso também por exemplo e tem outras minorias que são mesmo também abordadas é houve uma tentativa de pegar esse projeto que foca exatamente na discriminação por orientação sexual identidade de gênero que aí estão os travestis e os transexuais de ao invés de criar uma lei nova é pegar a lei do racismo que existe porque assim a Constituição Federal olha proíbe discriminação aí vem em seguida a lei do racismo sabe e coloca que em questão de raça não pode discriminar mas a Constituição Federal fala em idade fala em sexo fala isso não fala em orientação sexual tem uma emenda constitucional nesse tramitando nesse sentido também fruto desse grupo de trabalho que elaborou o estatuto da diversidade sexual também elaborou propostas de emenda constitucional essas já estão andando essas não podem ser por iniciativa popular então o estatuto é que está indo você consegue por iniciativa popular para ao menos inserir esses segmentos nessa legislação do racismo que já tem para ver se passa porque também porque há uma diferença por exemplo a discriminação contra o negro ela não é tanto fruto de ódio é mais fruto do desprezo ou seja ele é considerado um ser inferior a homossexualidade não ela gera ódio há uma diferença parece assim a discriminação contra o negro é mais uma desconsideração um alijamento por toda a nossa cultura escravagista e tal acho que essa questão da homofobia ela é mais severa ela é mais grave porque é um crime mais violento porque ela tem ódio no meio que eu acho que quantos negros até não tem eu enxergo essa diferença para uma indiferença para o outro ódio é um tipo de discriminação que leva muitas vezes a morte mesmo e a morte com requinte de crueldade como a Berenice falou como é que se identifica esses crimes homofóbicos porque também homofobia também é uma palavra nova é tudo muito recente é uma discussão muito recente esses dados inicialmente eles foram levantados há muito tempo já pelo grupo gay da Bahia o GGB e baseado em leituras que saiu na mídia referências de requinte de crueldade de preconceito que eram evidentes nessas matérias daí tu começa a estabelecer um paralelo relações entre esses crimes que são muitas vezes gratuitos não é um assassinato a um tiro é um assassinato com 10, 20 tiros não é promovido por uma facada é um esfaqueamento de 40 golpes então não é simplesmente a intenção de matar por quaisquer motivos tem muita coisa junto é uma questão bem cultural mesmo e depois isso não é quantificado não é um interesse oficial de se quantificar é bem como o Sandro Dias o grupo gay da Bahia levanta pelas informações eu cada vez que sei alguma coisa passo lá por Luiz Motti enfim sabe porque a polícia não se preocupa com isso e depois assim o que há e a gente tem que atentar a isso isso é culpa da sociedade do preconceito é um índice de suicídio principalmente de jovens sabe que não não toleram conviver com isso de ter que enfrentar a família a sociedade a escola as pessoas tem o que se chama homofobia internalizada ora todo mundo é criado educado contra o homossexual é uma coisa horrível pensar em segunda categoria é uma maneira de ofender então quando a pessoa se descobre homossexual porque ninguém sabe é homossexual agora eu vou virar gay não mesmo que seja além ninguém vai virar gay só por causa disso vai sair casando conversando mesmo quando se descobre identifica essa tendência que tem é um pouco assustador sabe e tem muito medo se a família homofóbica a gente ouve frases horríveis de pai preferia que o pai fosse bandido drogado olha isso é um peso horrível e também isso assim identifica a homossexualidade sabe com crimes com sabe parece tudo a mesma coisa ele diz que preferia que o filho fosse drogado fosse do que ser homossexual então imagina assim alguém que se descobre homossexual e tem vive numa família assim não consegue conviver não consegue sair não consegue nem se aceitar sabe como enfrentar e o índice de suicídio é muito grande são números que não são revelados e eu já estive entrando em contato até com a polícia a polícia civil a polícia militar para ver assim que nesses suicídios se eles buscam descobrir ou identificar alguma coisa não sabe isso é invisível um jovem e o número maior de suicídios é nesta fase e o número maior de homens do que de mulheres então vamos perceber até onde chega o preconceito e esse preconceito é responsável da sociedade não deixa eles lá eu não gosto não nós temos que fazer um movimento de respeito de inclusão nós todos somos diferentes tanto assim o mote da campanha é esse eu sou diversidade todo mundo é diferente ninguém nem quer outro igual ninguém gosta de ir em uma festa mulher então chega a outra uma pessoa com a mesma roupa uma mulher com a mesma roupa fica aquela coisa complicada nós gostamos de ter a nossa individualidade as nossas características não queremos ninguém igual então por que nós não conseguimos respeitar a diferença do outro acho que é isso que nós temos que avançar sabe bom a gente vive a vida da gente pode ter essas convicções e tal vamos aprender a respeitar o do outro se o outro não está ofendendo ninguém não sabe a vida dele não atrapalha a vida de ninguém deixa ele lá mas vamos respeitar e respeita o próximo nós chegamos ao final aqui do nosso primeiro bloco continuamos o nosso papo logo em seguida após os comerciais não saia daí o nosso 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 o nosso